Agora, quando a gente toca o tema de câncer e tripa, a gente sempre sabe que o câncer e tripa é uma maldade tratável, é uma maldade curável e é uma maldade prevenível. De compas, o câncer e tripa sempre tem que começar com um polígico, com um fredo pequeno que cresce dentro de tripa e ainda está venindo. Imaginando que algo assim não te donava síntomas, que não sabe como tinha dentro de tripa. Logicamente, o recrase donava síntomas que o bebê tinha enviado por lá. Agora, a gente diagnostica câncer e tripa na tempo, a gente procura de 90% a 95%. Isso é algo muito importante para isso. Agora, sabendo que o polígico é assim e chiquito na nota do novo síntoma, basicamente, nós que buscamos a gente primeiro que ganha síntomas. Isso é isso que é sondeo de população para ganha isso, se não aportem, por exemplo, o rastro de sangue de uma ave. O programa aqui existe mais que os dias dois anos acaba na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, na América, no próprio país. E até na nossa irmã na Isla Corçó, quando a gente toma parte de gel. Nós está aí e nós acabamos com o programa aqui da hobby efetivo, para que no começo a gente pode diagnosticar um pouco mais gente, mas depois a gente vai com a incidência que cai rápido. E, logicamente, agora a incidência de câncer e tripa cai rápido, vai fazer algo também que mortalidade. Mortalidade significa quando a gente mora de câncer e tripa. Isso é bom também que mortalidade na roupa de câncer e tripa está bem alto. Isso é bom também que a gente pode diagnosticar um pouco mais rápido. Mais tempo a gente pode diagnosticar um pouco mais rápido, mas a gente pode diagnosticar um pouco mais rápido. de câncer e tripa. Isso é algo importante para realizar. O programa de sondeo de população significa que a gente não tem símptoma, porque se tem símptoma, logicamente, se você tem um médico de casa, se você tem um especialista, mas se você tem um teste de boa, você pode ter um teste de sangra. Se você está positivo, pode ser um especialista, mas também um teste de tripa. Isso é um jeito que não tem um pouco, você pode diagnosticar um pouco mais rápido, e assim vamos fazer uma forma de diagnosticar ou prevenir a maldade de câncer e tripa. O que nós estudos científicos não conhecemos, ou alguns outros não conhecemos, mas agora não tem algo de outra. A gente tem um pouco mais rápido, mas não tem mais rápido. Então, se você tem um tibia, se você tem um teste de sangra, ou se você tem um teste de tripa, você também tem um pouco de tabu. A gente não é capaz de dizer, não tem um pouco de vergüenza, etc. E, logicamente, isso é algo também que nós temos que discutir com o outro. Até chega um momento que a gente tem um teste, ou se você tem um teste, ou se você tem um teste de saúde. Sabendo que agora, se você não tem mais tempo, você tem um teste de cura, e a gente tem um teste de prevenir. Eu seguro que sim, a conscientização tem um rol mais grande. Essa é a gente que vai acabar com a nossa cultura, com a nossa primeira, logicamente, com a participação, também vai virar algo muito importante. Então, eu estou muito agradecido à nossa turma e à nossa turma, que estão ajudando-nos com o projeto aqui, para ser uma coisa muito importante para nos ter essa conscientização, e, logicamente, para começarmos com um programa de screening assim, com quem está a participar. Acorda bom, com programas, que não precisa de preparação. Nós estamos fazendo o teste de cura, que está ajudando-nos, logicamente, com o hospital, com o governo, com o governo, com o Dr. Castan, e, logicamente, a nós como especialistas, na nossa Fundação Coreça. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a sondagem, a nossa estrutura e possibilidade, nós estamos fazendo a remédia, a guarda-lista, nós estamos fazendo a invertir a roupa, o tempo, estudar, para fazer um programa assim, na Arrubada. É possível. e, muito contento, por isso, com muita inversão, agora assim, muito querem nosso tour da roupa, agradecido pelo PSI, e nos asseguram que o programa aqui, agora conosco, por introducê-la, no Bira, é algo muito importante para a roupa.